A Marvel acabou de lançar Thor, Amor e Trovão, um dos filmes mais aguardados de 2022. E na estreia que aconteceu lá na gringa, olha, as críticas estão sendo bastante positivas pra cima do filme. Muitos que acabaram de assistir dizem que a Marvel conseguiu equilibrar muito bem o conflito épico e mítico com uma boa dose de comédia romântica e também aquele humorzão escrachado. Mas a minha reflexão nesse vídeo aqui com vocês é a seguinte, será que este filme da Marvel está trazendo uma mensagem subliminar para a humanidade? Bom, quem acompanha o canal já deve ter ficado desconfiado. E aí minhas princesas e meus princesos, como é que vocês estão, hein? Eu espero que vocês estejam na santa paz do nosso Deus. Eu quero meditar com vocês na possível mensagem por trás desse filme que envolve aí ufologia, mitologia e também escatologia bíblica. Falando em filme, pessoal, eu não sei se vocês assistiram um vídeo que eu postei aqui ontem falando sobre um filme que está disponível na Amazon Prime. O pessoal falou que tem aqui no YouTube também para você comprar, para assistir uma coisa assim, chamado, na tradução, A Presença. Dublado se chama A Presença. Eu queria que vocês assistissem esse filme para que a gente pudesse refletir sobre ele também, fazer uma análise profunda sobre o que está acontecendo nesse momento no planeta e da possível e futura manifestação de seres extraterrenos para a humanidade. Eu vou deixar o link desse vídeo aí na descrição e é interessante que você assista a introdução que eu fiz e o próprio filme em questão. Pois é, meus amigos, sobre o que se trata Thor Amor e Trovão. Na história, Thor meio que se aposentou daquela loucura de ser herói, de ser um deus nórdico poderoso, de sair por aí com seus raios e os seus trovões. Ele tira essas férias como deus em busca de uma paz interior. E algumas cenas do filme mostram que ele cria barriga, que ele fica com aquele aspecto de tiozão que já tirou o time de campo. Até que aparece um cara sinistro e assustador chamado Gore. Na descrição do filme, Gore ganha o título de Carniceiro de Deus com D maiúsculo, cuja missão é assassinar os outros deuses com D minúsculo. E isso aí já vira uma chave na nossa interpretação da possível mensagem que pode estar por trás. Na verdade, Gore está meio que na busca de uma espécie de vingança propriamente dita. Então, Thor, se vendo diante desse conflito, acaba pedindo ajuda a alguns personagens que já conhecemos nas suas histórias aí dos filmes da Marvel. Então, o deus Thor tenta entrar novamente em forma e parte para essa aventura galáctica em busca de respostas para entender por que esse tal de Gore busca essa tal de vingança contra todos os deuses. E no meio dessa aventura, quem volta à cena é Jane Foster, a sua ex-namorada. E é lógico que rola aí o romance entre eles, mais uma vez, com aquela boa e velha pitada de humor. Bom, vamos a uma reflexão sobre a possível mensagem subliminar por trás disso. Quando você analisa o deus nórdico Thor, você automaticamente lembra da descrição dos pleiadianos ou dos nórdicos alienígenas que supostamente visitaram e visitam a Terra constantemente, que são bastante parecidos conosco. E a descrição desses aliens nórdicos ou pleiadianos se assemelham bastante também com as descrições que várias culturas antigas falam sobre o arcanjo Miguel. E é por isso que muitas pessoas fazem, inclusive, uma associação do deus Thor com o arcanjo Miguel. Parecem que são a mesma pessoa, o mesmo ser, mas retratados de maneiras diferentes, em mitologias e épocas diferentes. Há também quem faz uma analogia dizendo que o deus Thor, o arcanjo Miguel e Xangô, da mitologia africana, são a mesma pessoa ou o mesmo ser. Independente se isso é um fato consumado ou não, as semelhanças são grandes e nos leva a uma reflexão. Perceba que quase todas as mitologias têm uma história parecida com um ser que carrega uma espada, um martelo ou um machado e que solta raios, que invoca raios do céu, que controla os trovões. E os seres com estas características são aqueles que vão participar de uma espécie de batalha final. Então existe uma semelhança aí no Apocalipse Bíblico, na batalha final, quanto no Ragnarok da mitologia nórdica. Na Bíblia são os anjos, no Ragnarok são os deuses, e ambos lutam contra os demônios. Em outras mitologias de povos antigos nós encontramos histórias muito parecidas. E trazendo para o campo ufológico, algumas pessoas acreditam que tudo isso está falando de uma futura batalha entre raças alienígenas. O personagem Gor, que aparece agora nesse filme Amor e Truvão, se a gente se apegar não somente às mitologias, mas também ao contexto teológico e também às questões enuquianas, como vemos ali no livro de Enoque, esse ser pode simbolizar o próprio Lúcifer, Satanás, ou então pode simbolizar também Shemiasa, que algumas pessoas associam como sendo Lúcifer, descrito ali no livro de Enoque como aquele que liderou uma rebelião. Assim como na escatologia bíblica, que fala que Satanás, o dragão, a serpente, vai tentar uma vingança contra a humanidade e contra o próprio Deus, em outras mitologias sempre fala de um serzinho parecido com esse, que vai voltar para tentar acertar as contas de todo o mal que fizeram contra ele. Segundo algumas teorias, os anjos caídos descritos no livro de Enoque são na verdade os Anunaki, que ficaram presos aqui na Terra, que estão aprisionados em locais específicos, e segundo essas mesmas teorias, que fazem link com uma descrição ali no livro de Judas, na Bíblia Sagrada e também em Apocalipse, eles serão libertos no dia dessa batalha para que aconteça o confronto final. Então, levando para o campo ufológico, talvez algumas pessoas associem isso a uma espécie de batalhas entre raças alienígenas pelo controle da Terra. E como eu disse, a descrição que nós vemos mais ou menos do suposto retrato falado do Arcanjo Miguel, do Anjo Gabriel, Rafael e Companhia Limitada, lembra bastante a descrição dos Pleiadianos ou dos Nórdicos, que se assemelham também a vários deuses da mitologia nórdica. Outra coisa importante é que a maioria extrema dos relatos e registros falando dos Pleiadianos ou dos Nórdicos, falam que eles são loiros, olhos azuis, cabelos claros, e normalmente eles se apresentam como casais, ou seja, sempre um ser que parece um homem e um ser que parece uma mulher. E no filme, enfatiza aí esse romance do Thor com a Jane Foster, e ambos possuem as mesmas características, tanto de poder quanto físicas. E 2022 tem sido um ano que muitos órgãos oficiais estão dando uma atenção especial para questões UFO, como por exemplo, avistamento de OVNIs e também a questão de possível contato alienígena. Como que nós vamos preparar a humanidade para esse encontro? A maioria dos cristãos que me acompanham sempre associam seres de outros planetas como demônios. Já outros que possuem a mente um pouco mais aberta entendem que aqueles que a Bíblia chamam de anjos, na verdade, são seres alienígenas de outros lugares, de outros planetas bem mais evoluídos do que a Terra. Então, analisando tudo isso, seria esse filme Amor e Trovão uma espécie de aviso à humanidade, ou chamando a humanidade para refletir sobre essa batalha final que em breve vai acontecer, seja no contexto bíblico, seja no contexto da mitologia nórdica, seja no contexto UFO. Será que em breve nós vamos presenciar essa grande batalha entre raças e seres diferentes? Há várias teorias que falam dos Anunnaki contra os Pleiadianos e por aí vai, que os Anunnaki são os carinha do mal e os Pleiadianos são uma galerinha do bem, e que os Anunnaki seriam aqueles que nós chamamos de demônios, os anjos caídos, e os Pleiadianos são, na verdade, os anjos de Deus, cuja a Bíblia relata. Bom, essa é apenas uma reflexão de uma possível mensagem subliminar que pode estar por trás do filme, mas não é uma mensagem diabólica, demoníaca, ao meu ver. Mas uma mensagem reflectiva, que pode ou não fazer sentido para você. Mas agora eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, tá bom? É novo por aqui, gostou do conteúdo? Se inscreve, ativa o sininho, e eu espero vocês no próximo encontro. Tchau, tchau.